Compra parcelada e paga com cheques predatados não impede o protesto do título de crédito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O caso teve início quando um comerciante do Paraná encomendou diversas mercadorias e parcelou a compra com 20 cheques. A empresa fornecedora adiantou os valores junto ao Banco do Brasil e passou os cheques à instituição. Como a entrega das mercadorias não foi realizada, o comerciante cancelou as compras. Mesmo tendo sido avisado que o negócio foi desfeito, o Banco do Brasil protestou os cheques. No recurso ao STJ, o comerciante e a empresa alegaram que o banco teria violado o artigo 25 da lei 7.357 de 85, pois a empresa solicitou à instituição que não tomasse qualquer medida judicial enquanto as negociações com o cliente ainda estivessem em andamento. Mas o recurso foi negado pela quarta turma do STJ. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que o protesto do banco foi legítimo. Para ele, a instituição financeira não poderia ser privada do direito de se resguardar, já que o prazo para executar a cobrança poderia prescrever. Este advogado de direito empresarial explica que para que não haja o protesto do título, é necessário escrever a frase não há ordem. Quando a pessoa emite um cheque e não estabelece que esse título pode ser endossado com a inserção da cláusula não há ordem no título, o cheque poderá circular livremente. E o terceiro que receber esse título, ele pode efetuar o protesto do título caso não haja o pagamento. Mesmo que lá na relação que deu origem, a emissão do título, haja algum problema entre aquelas partes que fizeram o primeiro negócio. Então, essa é uma forma de proteção para a circulação dos títulos. Legenda Adriana Zanotto